Volante do reino elogia lento e diz que o time está no caminho certo na busca pelo acesso. Marciel falou sobre a preparação do time para o próximo jogo e da parceria com o show. Com certeza esses dois jogos em casa foram muito importantes, a equipe cresceu muito. Se a gente continuar assim vamos conseguir o acesso no final do ano, avaliou o jogador. Marciel e Anderson Ushua têm feito boas atuações nos jogos e a parceria tem dado muito certo para o Leão. Sobre isso o jogador apontou que não é só de volantes que o remo está bem servido. A gente tem um elenco muito bom. Em todos os setores temos reforços dentro de cada posição. Estamos trabalhando forte onde precisar sempre vai ter uma força a mais, afirmou Marciel. A pegada que a gente está dentro de casa temos que manter isso fora para poder sair com os três pontos e fazer um ótimo jogo, ressaltou Marciel. Leandro Carvalho pode acertar com o remo para a Série C. Informação foi confirmada nesta sexta-feira, 10, pela diretor de futebol do Náutico. Roberto Selva De acordo com o dirigente do clube penambucano o passe do atacante que defende o Timbu desde o início da temporada, pertence ao Ceará. O acordo portanto está sendo acertado entre o clube de Fortaleza e o Leão Azul. O Náutico não participa do negócio. Caso o contrato do atleta com o Ceará seja rescindido o jogador poderá atuar pelo Leão assim que chegar. No entanto caso Leandro chegue a Belém com empréstimo a estreia com a camisa azulina só poderá ocorrer no dia 18 de julho. Data que a janela de transferências das séries A e B será aberta. Desde que os boatos de uma possível transferência para o remo começaram Leandro fez questão de tirar vestígios da sua passagem pela coisa nas redes sociais. O jogador passou a seguir o perfil do Leão Azul e não segue mais a conta da Mucura. Fontes, Remo 100%, Portal de Oliberal. Agora é com vocês, deixem o like e se inscrevam aqui no canal e nas redes sociais do clube do Remo. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do clube do Remo. Tchau, tchau.